O período de cerca sanitária para a prevenção da transmissão do Covid-19 no Timor-Leste implementa a sidaucremata. O Timor-Leste enfrenta tão sofrimento, mas desastres naturais acontecem no território do Timor-Leste. E a domingo-madrugada resulta em maturululio, mas tem que ir lá com sida na vida, não uma roçação atos 13, mas tem que morrer. Vítima inundação continua tanis, haleric, tamba lá com família, uma sasã natar, inclui infraestrutura sida roto na Xobu. Tahan anem no Malirin, tamba lá ia ropa no Hela Fatim, tahan sida neteros no Hamlaha, tamba lá ia harang no Assistência Saúde. Renhela banhira losmak apoio rumo a esse governo no Entidade Sida Belefoa Azuda Basira, tanto o Hinlorong, obrigado sida tem que ir lá na Fatim e a Fatim evacuação rodei em situação de normal ricas. Relaciona a situação, né, secretário-geral partido Fretelim, Maria Alcatirio, o suba governo, a tufote medidas urgencia rodei apoio a vítima inundação sida, além de ir a Dili, no Liliu e a município. Saiba o município, na verdade, estamos cerca sanitária, não é só o governo, mas o governo tem que fazer a decisão, o governo tem que apoiar, porque estamos, e tem que ter desastres, não é, ou seja, Diliu, Diliu, mas bote, liu, Diliu, é uma barra que liu, mas reta, tamba Diliu, concentração, população, bote. Mas bem, irovi queque, irobalcá, o balcáu ladum, mas irovi queque, irobalcá, 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 irobalcá. Ação Caridade NBs, governante, afirma que é motivo político, mas de solidariedade humana, a vítima sida, roto, e a inundação, e a território nacional. Dados o governo, relata que a data, o número mortal de inundação, e a Dili, no município, atingi, ou na Tolunulo, Resinhat, e a possibilidade do número mortal, para aumentar, tamba balão sida, o que é, Verônica dos Santos, Zaime dos Santos, Ziemén.